Música Estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2 Você fica bem informado assistindo a programação da TV Cidadã E você não paga nada para assistir a nossa programação E quer falar com a gente? Agora tem o número do nosso WhatsApp Você liga, deixa o seu recado e a gente entra em contato com vocês TSE no combate à desinformação O combate à desinformação é um dos compromissos da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso Ele enfatiza o papel da justiça eleitoral em assegurar a democracia brasileira Tem feito um papel importantíssimo o TSE em combater as fake news Vamos assistir esse pronunciamento do ministro A democracia é feita da livre circulação de informações, ideias e opiniões A liberdade de expressão é uma das grandes conquistas da civilização A partir dessa livre circulação de notícias As pessoas formam suas convicções, fazem suas escolhas políticas e participam do debate público As pessoas têm ideias e opiniões diferentes Essa é uma das belezas de se viver em um país livre A vida tem muitos pontos de observação e a verdade não tem dono A democracia não é o regime político do consenso Mas sim o da convivência civilizada de pessoas que pensam diferente E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo Mas é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural É uma bênção se poder expor livremente o que se pensa Mas lembre, quase tudo nessa vida pode ser dito de maneira educada E com respeito e consideração pelo outro Seja agente do avanço civilizatório e da evolução ética que o Brasil precisa Não passe adiante notícias falsas ou cuja autenticidade não tenha certeza Não participe de campanhas de ódio O mal faz mal mesmo, é quem o pratica Uma causa que precise de mentira, de ódio ou de agressão Não pode ser boa Pense nisso Numa democracia, todos têm direito a voz e a voto Todos têm o mesmo valor Não desqualifique ninguém Jogue limpo Ajude a fazer um país melhor e maior É isso aí, o ministro tem razão A gente tem que procurar as fontes que você sabe que tem segurança Quer dizer, notícias falsas só traz prejuízo para a nação Parabéns ao pessoal aí do TSE, toda a equipe de comunicação Que está insistindo em divulgar esse material de desinformação Que as pessoas podem ficar no prejuízo Eu conto com vocês no próximo TSE News, gente Um abraço E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti